Olha que rápida! Esse é muito forte! Eu não vou mais brincar, você não me deixa segurar? Não vou não! Eu não vou mais brincar! Ai, que medo! O Brasil, o petróleo, não tem nada a ver na mão. Não tem nada a ver na mão. Eu não sei, não tem nada a ver na mão. Mas não faz uma boa partida não. Não faz uma peranquia normalmente pela bala. e deu sorte daquela barreira abrir pra que tem que ter estrela mesmo não tá jogando bem, mas tá 1 a 0, eu mudei é, é assim, entra uma pata pra história mas chutou no meio da barreira e a barreira abriu aí o cross trabalhou pra Madrid mas é a segunda grande, não de massa do mundo já abriu olha só a primeira jogada, a cross chega pro braço e toca pro braço Tchau, tchau. 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 Tchau.